Atenderam a orientação do nosso prefeito Algeiro Cruz, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Assuntos Estatégicos e a nossa Secretaria de Mobilidade desenvolveu esse programa que está na Prefeitura agora, desde onde está funcionando, onde o cidadão que quiser fazer a transferência de pontuação da sua carteira, ou melhor, do seu veículo, da carteira de habilitação, ele pode fazer da sua casa. É só acessar o site da Prefeitura, no link do contribuinte, lá vai ter todas as informações para que ele possa preencher os dados do veículo e do real condutor. Fazendo isso, ele vai fazer a transferência de pontuação sem precisar sair da sua casa. Quer dizer, é mais um serviço importante que a Prefeitura de Goiânia oferece aos cidadãos goianienzes. Esse serviço de transferência de pontuação já existia, mas não era feito dessa forma virtual, né? Então, agora tudo vai ser feito ali da casa da pessoa, pelo computador, de uma maneira simples. Simples, evitando o deslocamento, obviamente, de aglomerações. O prazo de 30 dias para a transferência, a partir do momento que o cidadão é notificado, ele tem 30 dias para, caso queira, efetuar essa transferência. Essa é a legislação federal através do DENATRAN. Então, hoje, tudo isso pode ser feito dentro da sua residência, sem precisar deslocar, obviamente, dando tranquilidade, conforto, segurança, né? E evitar deslocamento das pessoas nessa época de pandemia, nessa orientação da Prefeitura de Goiânia. Secretário, a preocupação de muita gente é, vamos supor, alguém vai lá e transfere pontos para mim, sem eu ter conhecimento disso. Como que vai ser feito esse controle, por exemplo? Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente sabe que a pessoa para fazer isso tem que estar de posse dos documentos, né? Da pessoa que vai receber, que, se eu não me engano, deve ser, é claro, a placa do carro, a multa e deve ser o documento da CNH. Mas, supondo que algum criminoso tenha acesso a esse documento, como que vai ser feito esse controle? Tudo isso foi planejado, né? Pelas nossas equipes das três secretarias. Então, precisa ser feita a assinatura, né? Tanto do proprietário do veículo, quanto do real condutor, e ser inserido no sistema. E essa assinatura precisa ser a mesma que o cidadão tem na sua carteira de habilitação. Então, quanto a isso, não tem a mínima possibilidade de fraude. O sistema, ele é bem seguro, pode ficar tranquilo, que não vai ter problema dessa parte. Ele vai reconhecer, inclusive, tá, gente? Para quem pensar, se fizer uma falsificação, o sistema vai reconhecer. E aí, na hora que a pessoa fizer essa transferência, ela precisa, depois de ter uma confirmação de que a transferência dos pontos foi concluída, ou fez, ele automaticamente já vai? Aí tem um processo que é feito na Secretaria de Mobilidade. Após a conclusão do processo, é que você vai ter a confirmação da transferência ou não dos pontos. A secretaria tem sua equipe técnica, né? Que vai receber essas informações, fazer a checagem. E só depois desse processo é que vai realmente finalizar, se transfere ou não a pontuação. O sistema é muito seguro e o trabalho que era feito anteriormente de checagem, obviamente, que vai continuar sendo feito pela nossa Secretaria de Mobilidade. Maravilha. Secretária, deixa eu aproveitar a oportunidade, aproveitar que a gente está segurando aqui na ligação direitinha, e confirmar o seguinte. Me perdoe, inclusive, se isso já acontece, que se acontece eu não sei, porque eu não levo multa, tá? Obrigada. Morro de orgulho de dizer isso. Mas, para quando a gente vai recorrer a alguma multa, isso também já pode ser feito online ou, se não puder, vocês estão planejando para que isso aconteça também? Por enquanto, está na transferência de ponto, né? O recurso da multa ainda não. Mas nós vamos caminhar para isso. É o próximo passo que a gente está planejando através da ação dessas nossas secretarias. A de ciência e tecnologia, a de ações estratégicas, a nossa de mobilidade.